Vem cá, vem cá, que a notícia não para pra você. Uma mulher que viveu 17 anos com o ex-cirurgião, olha a foto, quem vê foto, né, pensa que tá tudo lindo, tudo ótimo, mas a foto aceita tudo, né? Esta moça vem sofrendo ameaças por telefone. Ela é testemunha em dois processos por erro médico, dos diversos processos que o ex-marido dela responde, inclusive com casos que terminaram em morte. Ela mesma alega que foi vítima de erro médico em uma cirurgia estética feita pelo ex-companheiro. A reportagem vai te contar quem eles são. Uma vida a dois que começou com juras de amor eterno e terminou repleta de brigas, processos e ameaças. Tô indo aí pra te matar, você tá vagando na prisão? Ah, você tá vindo aqui pra me matar? Eu tô não. Vanessa, perto de Araújo, viveu por 17 anos, ao lado do ex-médico, hoje com 71 anos. A relação acabou, segundo ela, porque era agredida constantemente. Ele me tratava de uma maneira humilhando, me deteriorando desde o início. Meses depois, tanto que ele me chamava, ele falava que eu era a namorada, a mulher ou a namorada mais feia que ele já teve. Para tentar agradar ao marido, Vanessa chegou a aceitar fazer uma cirurgia no rosto. O procedimento foi feito pelo próprio companheiro. Ela afirma ainda que ele cometeu erros na cirurgia, que deixaram sequelas. Ele dizia que eu tinha uma gordura na pálpebra e que eu era muito feio. Ele tirou a gordura, meu olho ficou fundo. Depois, ele falou, não ficou bom. O meu olho chegou a ficar assim, desse jeito mesmo. Vanessa conheceu Wagner há 17 anos, quando procurou o médico para fazer uma cirurgia e implante de uma prótese nos seios. O que parecia um conto de fadas, rapidamente virou um pesadelo. Vanessa acreditava que o fim do casamento seria o início de uma vida tranquila. Porém, os problemas só aumentaram. Na separação, ela pediu que alguns bens do casal fossem divididos. Sem sucesso, ela resolveu morar em um apartamento numa região nobre, na zona sul de São Paulo. Ela ficou no imóvel por quase 10 anos, até ser despejada. O ex-médico Wagner Fiorante responde a diversos processos por cirurgias mal-sucedidas. Entre eles, por assassinato. Vanessa é uma testemunha em duas ações contra o ex-marido. Por conta da decisão de testemunhar contra ele, estaria sendo ameaçada de morte. Estou indo aí para te matar, você está vagando na prisão? Ah, você está vindo aqui para me matar? Estou. O Wagner, ele é capaz de coisas que... muito pior do que eu posso imaginar. O apartamento seria o único bem em nome do ex-marido. A ordem de despejo seria porque o imóvel foi a leilão para pagar dívidas de indenização. Vanessa acredita que o homem contratado pelo ex-marido e que liga para ela ameaçando, está preso. Eu estou só brincando, está bom, paixão? Está certo. Mas aí você diz para a polícia que você está só brincando, porque o seu telefone já está sendo rastreado, não só por mim, pela polícia, pela promotoria também. Quer dizer, por mim não, porque eu... Não, não, já estão presos nisso. Ah, entendi. Ué, mas como que o Wagner está te ligando, se ele está aí do lado... ele foi preso também, esse tal de Wagner? Não, está na outra linha aqui. Wagner, ele ficou preso 93 dias. E eu acho que ele deve ter feito alguma amizade com alguém que possivelmente passou pelo local que ele estava e ele mantém contato com essa pessoa. Wagner teve o registro cassado em 2013 por causa de erros médicos e já foi preso. Mesmo assim, Vanessa acredita que ele continua atuando fora do Brasil. Não posso... eu não o vi operando. Então, não posso dizer que eu vi que o Wagner está operando. Ele diz da boca dele que ele estava operando em Milão. E também diz que algumas vezes nos Estados Unidos. Vanessa está com medo das ameaças e aguardando decisão da justiça sobre a divisão dos bens.